Aqui, ó. Nossa, é só mulher. Vamos pro Instagram? Porque a gente só viu a Bruna no Instagram. Deixa eu ver essas pessoas no Instagram. Vamos, vamos pro Instagram, amigo. É isso. Instagram é mais interessante. Mas me falem um pouco, tipo, o que vocês gostam de fazer também. Me falem um pouco umas coisas boas. Vamos tirar essas vibrações ruins. Ótimo. Não achamos nada. Principalmente porque o dia que a gente programou é pra gente passar o dia bem. É, então eles têm trabalhado bastante. Exatamente. E a gente tá um pouco sem tempo de se ver. Aí a gente combinou hoje nessa folguinha. O dia tá bonito, a gente vai andar, passear. Ele me comprou uma brusinha linda. Sim. Muito bonita, por sinal. E vocês gostam de fazer o quê? A gente curte, então. A gente curte no cinema, teatro. A gente gosta de assistir alguns shows assim, ó, livre, barra. Essa Brenda mesmo, que eu tava conversando lá, tem mais coisa aqui no Instagram. É a mesma. O engraçado é que tem essas fotos aqui que não dá pra repetir, né? De bombinha, que você vê uma vez só, né? E o... E o... E o... E o... E o... Obrigado.